A Vez Primeira Penso jardim que eu nunca vi E ao meu primeiro olhar de forasteiro Fui dando um jeito de me apaixonar por ti Eu te comparo assim mal comparando Que quem se ama não se deve comparar Que és como um pedaço de céu que nos caísse E os anjos não puderam vir buscar Até parece a visão de um sonho Até parece uma ilusão de luz Ver Florianópolis brilhar a noite Do pedestal do Morro da Cruz Até parece a visão de um sonho Até parece uma ilusão de luz Ver Florianópolis brilhar a noite Do pedestal do Morro da Cruz Só me afasto de ti porque preciso Deixar-te é o duro exemplo de partir É como renunciar ao paraíso É como não se ter pra onde ir E peço que me aceites um dos teus Me juntes pra teu par e teu amigo Perdoa este meu jeito apaixonado Tentar-te amando mais do que consigo Até parece a visão de um sonho Até parece uma ilusão de luz Ver Florianópolis brilhar a noite Do pedestal do Morro da Cruz Até parece a visão de um sonho Até parece uma ilusão de luz Ver Florianópolis brilhar a noite Do pedestal do Morro da Cruz Ver Florianópolis brilhar a noite Do pedestal do Morro da Cruz Proédio do Morro da Cruz Ve Florianópolis brilhar a noite Olóvel do Morro da Cruz Ver Florianópolis brilhar a noite